Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, oi! Se vocês no Tibete, vocês sabem ficar, fubá! Porque eu vim aqui pra deixar vocês nos trinque! Vamos testar uma receitinha hoje que a mulher passou. Testar não, na verdade, nós vamos fazer pra nós saber como que é. Que a mulher falou que faz X-Egg virar X-L. Que é uma garrafada emagrecedora e seca a barriga. Se você tiver aquela gordurinha localizada aqui, uma papada de tuiuiu, que nem a minha, uma pelanca viva de quando você dá tchau, diz que vai arrancar tudo, fubá! A mulher falou que a barriga fica chapada, se for gordura, né, fubá? Se for verme, você toma licor de cacau Xavier. Quem lembra? Do licor de cacau Xavier, tá no grupo de risco. Mas se for gordura, diz que essa garrafada vai pular pra cima. Gente, tenta testar essa receita, então se inscreva no canal. Tem dia que eu venho retocar a cinturinha do 6 e tem dia que eu venho afinar. Hoje é o dia, fubá, então se inscreva. Não seja coração peludo, viu? Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube trazer mais gente que precisa emagrecer pra cá. Eu quero que esse canal vire um spa. Aperte sininho também, fubá, pro YouTube avisou vocês quando tem vídeo novo. E vamos fazer essa garrafada agora, fubá! Bom, primeiro de tudo, fubá, que você vai precisar é de um litro de água filtrada. Eu já medi aqui na minha garrafa que nós vamos usar e nós vamos colocar aqui no canecão. Você pode pôr na panela, qualquer coisa aí na sua casa. Agora, pra você tá emagrecendo mais rápido, se você quiser que sorte a sua barriga de vez, você pode tá usando água de rio, água de enxurrada, água parada, que já vem 17 casal de dengue também. Não, mentira, gente. Se você fizer isso, dá uma briga de dengue com lombriga dentro da sua barriga, você não vai acreditar que do que a dengue descer pela tripa e chegar na barriga, a lombriga picha um copo de café quente na cara da dengue. Daí a dengue fica brava, já vidra os olhos, já pula de faca na lombriga. As lombriga que tava sentada do lado já pega as cadeiras e taca a cadeirada em cima das costas da dengue. As dengue sentam a dor aqui na escadeira, fala, grita, sai de perto de mim que eu tô louca. Eu vou fazer uma cagada hoje. Ai, meu Deus do céu. Vocês não deixam acontecer que a sua barriga vai virar uma anarquia. Vai ficar parecendo o programa da Márcia. Não deixe. Então é melhor você tá usando água filtrada mesmo, fubá. Mas, se você for dar isso daqui pra sua inimiga, você pode tá fazendo também com água de fossa. Não, mentira, gente. Não é verdade. Mentira. Apesar que eu tô usando água da torneira, né? Pergunte se tem filtro aqui dentro de casa. Qualquer coisa, se me der dor de barriga, eu taco essa bespe no pau. Quero emagrecer num spa, querida. Com dinheiro da indenização. Gente, vocês tão falando besteira demais já no começo, ó. Nós vamos pegar essa água aqui e vamos ferver lá no fogo, fubá. Tem que deixar a água pelando. Então vamos levar lá no fogo e já morda. Espera aí. Pronto, já ferveu, fubá. Tá quente, quente e pelando mais quente que carburador de chevette. Agora, nós vamos colocar as coisas dentro dessa água quente. Primeiro de tudo, nós vamos pegar um chá verde, fubá. Espera aí, vai ter que ser chá verde mesmo. Não é chá maduro, não é chá mate, não é chá de boldo. É chá verde, fubá. Duas colheres bem cheias. Ó, uma... Mas tá com cheiro de chá mate? Será que enganaram eu? Gente, tá puro cheiro de chá mates aqui. Da hora que vai beber, tá um fel, né? Duas. Na hora que põe na boca, tá com sabor de guspo de beu do amanhecido, crente aos pais. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. Agora, fubá, nós vamos colocar aqui uma canela em pau. Fubá, pode ser canela em pó? Querida, você não tá fazendo arroz doce aqui não. É canela em pau. Porque vocês são muito mudadeira de receita demais. Deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa, fubá, se vocês não tiver canela em pau na casa dos seis, vou dar uma dica. Olha, dica de amigo. Você vai numa loja de artesanato, sabe dessas que tem um monte de as coisas aradas? Lá você vai encontrar aqueles enfeitinhos feitos com canela em pau. Daí você olha pra lá, olha pra cá, chega perto, puxa o pau como quem não quer nada. E sai fazendo egípcia, querida. Quando você pôr o pé na porta, você sai correndo com o pau no bolso. Não, mentira, gente. Não faça isso. Olha, a canela em pau que eu comprei tá moída. Isso aqui é canela em lasca. Pegar alguns pedaços aqui, só pra não dizer. Vamos pôr aqui no feitiço também, fubá. Tô me sentindo a bruxa do 71. Que a mulher disse, fubá, que a canela é boa pra acelerar o metabolismo. Se você tiver naqueles dias que você tá meio variada da cabeça, você bebe esse daqui e sai rodando que nem o peão da casa própria, dentro da sua casa. Seu marido vai pensar que é o saci que veio visitar. Agora, vamos pegar uma colher de cravo da Índia. Mas não é porque você tá espremendo o nariz da Índia e tirar uma colher de cravo, creio deus pai. É cravinho desse daqui, ó. Se não tiver na sua cidade, no mercado seu também, você pode tá, fubá, frequentando aniversário de criança. Daí a hora que você vê que o dono da festa tá distribuindo os beijinhos, que a turma é acostumada a arrancar tudo o cravinho do beijinho e jogar por debaixo da mesa, né? Ali você já junta uma colher de cravinho, só pra não dizer. Então eu vou pegar aqui, ó. Uma colher também. Que a mulher falou que o cravinho ajuda a emagrecer, porque ele ajuda no sistema digestivo. Ou seja, já compra papel higiênico também, que vai sortar a sua barriga, viu? Falando em barriga, fubá, deixa eu falar um negócio pra vocês, já que vai ter que fazer esse vídeo aqui. Se der bastante visualização, se vocês compartilhar bastante esse vídeo, já tiver dado like, eu volto aqui outro dia pra nós fazer aquele vídeo que ajuda a eliminar 20 quilos de fezes. Meu Deus do céu. Se esse vídeo der bastante visualização, fubá, vai do seis. Eu volto aqui pra nós fazer aquele vídeo lá. Quero sair daqui sequinha, querida. Quero esvair no banheiro. Vamos voltar pra esse daqui, fubá? Nós vamos deixar esse negócio aqui, você põe um prato aqui em cima pra bafar, e vamos deixar descansando por 30 minutos, fubá. Daqui 30 minutos nós volta, espera aí. Pronto, fubá. Ah, e até esses negócios descansam e a gente na vida é só trabalhar. É canseiro em cima de canseiro e dor na escadeira. Agora, fubá, enquanto tá terminando ali de descansar, na verdade já deu tempo, mas vai ter que pegar uma maçã, fubá, e cortar ela, tirar, na verdade, a semente, o caroço, os bichos, que é pra poder enfiar as maçãs dentro da garrafa. Meu Deus, não cabe. Tem que cortar certinho pra caber aqui dentro. É bom se for numa jarra, que não precisa cortar tão assim... Tão fino, né? Diz que a melhor maçã que tem pra fazer essa receita aqui, fubá, é aquela maçã que a bruxa deu pra Branca de Neve. Se eu usar uma daquela, em três dias você tá magra. Magra, dura e preta, né? Seca no chão. Não mentira. Ai, credo. É melhor eu usar a do mercado mesmo, fubá. Eu peguei na mais barata que tinha lá. Aquela que tava bem na promoção mesmo. Sabe aquela que tá naquela situação que se não vender hoje vai pros porcos? Ai, credo. Mas tem que economizar, fubá, do céu. Vai fazer o quê? Peraí, não tá cabendo. Essa mãe apareceu... É, meu Deus do céu. Olha os olhos, gente. É maçã. Como que pode ser assim? Ô raça lombriguenta e a raça desse canal, voltando aqui. Se a mãe aparecer e ver eu engarrafando maçã desse jeito, a mãe vai pensar que eu tô fazendo feitiço? Ela vai olhar pra mim e fazer o sinal da cruz. Vai apontar pra mim e fazer assim ainda, ó. Lembra da novela Renascer com o Tchão Galinha? Tinha o Crabulhão na garrafa? É o que eu morro, bicho. Tu cês sabe quem é o Tchão Galinha? Cês tão no grupo de risco. Só minhas amigas noveleiras vão lembrar. Ai, credo. Eu tenho medo daquela garrafa que cês nem imaginam. Eu ficava pensando e se escapa. Pronto, fubá, coloquei. Olha o tanto de maçã que deu. Eu não dava nada pra essa maçã. Agora nós vamos pegar nosso negócio aqui, fubá. Olha, o prato tá até suado. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso. Se o sabor acompanhar o cheiro, tá bom. Agora, fubá, cê vai pegar um limão desses grandão de mercado aqui, ó. E vai espremer aqui na água também, fubá. Bem espremidinho, porque diz que o limão é bom que desintoxica toda sua tripa. Ele vai limpando de dentro pra fora. Ó, peguei a outra metade aqui, ó. E também melhora o seu sistema digestivo. Se cê tiver com algum barro congestionado nas tripas, ele escorrega pra baixo. Ele também ajuda na causa da saciedade. Se cê for aquelas pessoas que come, come, não alquintupa. Então, diz que já ajuda também, fubá. Então vamos dar a última mexida aqui, como quem não quer nada. E agora, nós vamos pegar o funil, colocar aqui na garrafa. E vamos despejar o nosso preparo do Harry Potter aqui dentro. Colocar tudo aqui, fubá. Tá meio quente ainda. Aí com medo de estourar a garrafa na minha mão, imagina. Vai embora, os pau tá ficando aqui, tudo no funil. Tá que nem curva de rio. Tudo que não presta, para aqui. Deixa eu colocar aqui dentro, fubá. Que diz que é pra colocar com pau, com foia, com tudo. Tá meio? Ó, o negócio do chá verde. Regula um caibro. Ó lá. Terminar de colocar tudo aqui, pra não perder, fubá. E agora, o que que nós vamos fazer? Não tá pronto ainda. Nunca vai terminar, né? Não, mentira. Vai sim. Nós vamos tampar a carrolha e deixar uma hora, fubá. Até esse negócio dar uma curtida. Então vamos esperar uma hora, já que nós vortamos. Pronto, fubá. Já tá pronta a nossa garrafada. Eu já vi uma garrafa dessa igualzinha, não encruzilhada, querendo os pais. Vamos experimentar agora, fubá. Pra ver que sabor que tem isso. Meu Deus. Deixa eu colocar um pouco do copo aqui. E eu vou contando pra vocês como que consome. A mulher diz que é pra você fazer assim. Espera aí que tá saindo os ingredientes. Aí nem que sai, fubá. Aí foi até um pau junto. A mulher diz que é pra você beber esse daqui. Fazer desse jeito. Divida a garrafa em três partes. Uma parte, você bebe cedo. Em jejum. Antes de você tomar café. A outra parte, você vai beber meia hora antes do almoço. E a outra parte que sobrar, você vai beber meia hora antes da janta. Ou seja, tem que fazer todo dia, fubá. Já tá aí a trabalheira. Mas ué, quer emagrecer e não quer ter serviço? Você quer a garrafada, não é feitiço? Bom, vamos ver o sabor que tem isso, fubá. Tô com medo, vou ser sincero. Ai, meu Deus. Ai, que medo de gorfar. Vamos ver o sabor que tem, espera aí. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei explicar o sabor. Deixa eu beber uma poupa ali. Ai. Ele não chega a ser ruim. Ele é azedo. E tem um cheiro estranho. Tem um cheiro de chulé de teta, credo. Ai, fubá. É o cheiro do emagrecimento, né? É o sabor do corpo esbelto. Ai, só bair um bolinho pra não dizer. Ai. Mas é assim mesmo. Quer emagrecer, tá aqui, ó. Uma garrafada. Então tome cuidado pro seu marido não beber achando que é uma pinga curtida que você deixou debaixo da pia. Eu só fiz pra testar. Não sei se eu vou beber, eu sou sincero com você. Mas a dica tá dada. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Vocês vão fazer a garrafada, fubá. Tira a foto do feitiço e me marque lá no Instagram. A Tru vai pensar que nós viremos feiticeiro, né? Nossa, parece que tá querendo voltar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, boba. Como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos, se assista um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Sua barriga pode tá transbordando pra fora da calça que nem a minha. O mais importante é tá junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.